Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, são 2004 de hoje. É terça-feira, 19 de junho de 2012, vamos ao fim, chefes. Aposentado, INSS tem 45 dias para apagar atrasados, mobilização e miséria das drogas. As duas faces da Rimas 20. Top Grávida seria a pivô da separação de Galeaço. Nova Iguaçu, Milópolis e Caxias têm reforço de PM. Essas outras notícias, cada dia você vai saber, junto com algumas notícias, seja eu fui chica e com algumas notícias, eu tô mesmo com esse vídeo de control. E tem a piadinha do dia, tem. Hoje tem o seu Coringa, resposta, promoção cozinha do dia, seu jornal o dia. E mais, hoje tem o seu número 3, as chicas, a promoção cozinha do dia, seu jornal o dia. Hoje tem o seu número 3, a promoção ótica do dia, seu jornal o dia. Ok? O Jornal André Amorim começa. Estas outras notícias, você vai saber, o ano mais, o Jornal André Amorim já está lá, pra você. Compre o Jornal o dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal o dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal o dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Quem quer um rareburger? Conheça o Ministério Internacional. E o telefone é o Céu Operador 21-24-61-0. Tecla 1. Atendimento. De segunda a sexta. Das 10h às 6h da tarde. Tecla 2. Gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões. Sexta-feira, sete e meia da noite. E domingos, às 10h da manhã. E o e-mail, brasil, arroba, cagbrasil.com. E o site, www.cagbrasil.com. Receba sem limites porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. E o e-mail, o sujeito estava no bar e próximo a ele, um bebo dormia numa mesa. De 20 em 20 minutos, o dono do mar chegava um tonto, dá uma chacoalhada e um infeliz gritava. Acorda! Depois da terceira e quarta vez, o cara não aguentou e chamou o dono. Pô, sacanagem é esta. Por que você está acordando cá e deixando-o continuar na mesa? O dono respondeu. Não é nóis pessoal não. É que o cara, além de ser chato, paga a conta cada vez que eu acorde. As notícias, por favor. Jornal André Amorim Oi, 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 oiêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Mobilização e miséria das drogas As duas faces da Rio mais 20 Rio mais 20 A conferência expôs mundos opostos da mesma cidade No centro, milhares de mulheres protestaram em defesa da igualdade Na favela de Manguinhos, indiferente à política Dona Vera de 60 anos, fumou craque na frente da imprensa Manifestações pararam o trânsito e a prefeitura alerta Engarrafamento vai piorar Confia as alterações entre as páginas 3 e 7 do seu jornal O Dia Na sessão Ataque, nas páginas 34 e 35 Flamengo entra na Bria com o Botafogo para contratar Liedson do Corinthians Nas páginas 44 e 45 da sessão O Dia D Há convite do dia Piloto testa exposição interativa sobre cena que chega hoje ao Rio Na página 29 da sessão País Interlai, prefeito Jorge Alberto Silveira é julgado ineligível por propaganda irregular Detais na página 29 da sessão País Na página 8, Nova Iguaçu, Nilópolis e Caxias tem reforço de PM As três cidades serão as primeiras na baixada a receber mais patrulhamento em julho Na página 51, na sessão de AD, top grávida seria pivô da separação de Galhaço Ator confirma término com Giovanna Eubank Carol Franciscini não diz quem é o pai do filho Na página 21, aposentado INSS tem 45 dias para pagar atrasados Justiça Federal quer agilizar cumprimento de decisões e cobra dados à Previdência Norberto Ribeira pede milagre aos santos violadores A ativista Julia Kluge reclama novamente a Norberto Ribeira por encobrir padres pedófilos Deve ser Norberto Ribeira México Julia Kluge gritava a palavra de ordem dos bairros da Catedral Metropolitana no México Enquanto o cardeal realizava a bênção das Palmas do Domingo de Ramos, ano passado Com um cartaz onde se dizia Norberto Ribeira pede aos santos violadores por um milagre Já que se afastou dos encobridores Com o fóssil Marcel Maciel e João Paulo II, os encobridores Segundo o INSS, o Aksaka, a ativista Julia Kluge, vestida de cardeal com uma máscara de porco Levantou sua voz de protesto às portas da Catedral Metropolitana Para exigir que o Vaticano denuncie os padres pedófilos Tudo isso enquanto a primeira abençoava as palmas na missa do Domingo de Ramos Apoiamos a coragem de Julia Kluge em pedir justiça para todos os casos de pedofilia Exigindo levar aos tribunais os que cometem os fatos E aos encobridores por seus intervalos grandes Ou porque eles estão prontos para canonizar Entre aspas, não podem ser socados Tornando vítimas celíciosas diante de tanta vontade Outra notícia Sacerdófilos pedófilos começam a fugir de São Luís no Chile Chile Padres pedófilos em Coyhaique Fugiram antes que as autoridades pudessem investigá-los No começo, São Luís, administrado por padres do seminário Don Guanella Não Guanella, se cometeram abusos sexuais E as autoridades vieram investigar Mas descobriu-se que os autores fugiram do país Agora a fiscalização de Coyhaique se pergunta Quem alertou os padres pedófilos? Quem os protegeu e os acobertou? A resposta é simples A organização católica a que pertenciam E enquanto o caso é arquivado Algumas famílias de crianças que foram vítimas de abusos sexuais Continuam a aclamar por justiça As vítimas também querem saber a verdade Principalmente agora que no Chile existem aculações específicas Contra pazes pedófilos católicos A verdade ninguém para Todos os dias se conhecem casos de pedofilia católica no Chile Em todo o mundo E os dias do sistema religioso católico estão contados E agora as notícias do site Acompanhada da babá Tânia estava com um lindo vestido de bolinhas com as pernocas de fora E uma bolsa Chanel O passeio da mamãe com a filhinha é uma folga no trabalho da artista Que no começo do ano lançou acústico Seu quinto CD e seu segundo DVD E agora a última do jornal André Mourinho E a última do jornal André Mourinho Jornal cheio de notícias até o fim Além da Globo Ex-BB Daniel Processo Boninho Atriz e Sônia Branco A Globo afirma que desconhece o fato Terminou no sábado O contrato entre a Globo e o ex-BB Daniel Terminou no sábado de ano O contrato entre a Globo e o ex-BB Daniel Echaniz O modelo movido na acusação de estupro desvulnerável Fato no qual ele foi me sentado Comunique a mim Na última edição do reality De janeiro agro-listiano Na ocasião Daniel foi retirado do programa Após o caso de ir para a polícia Que chegou a ver se a roupa pessoal de Daniel E Munique Bem como as roupas de cama usadas Na noite do suposto do incidente As cenas que em soma As pessoas debaixo do telefone Foram captadas pelas câmeras do reality E mostradas no pay-per-view Disponibilizadas apenas para a segurança da TV paga As imagens logo caíram na rede da internet E comentadas nas redes sociais Agora sentindo-se prejudicado Daniel está decidido a processar emissora Além de Boni, Carolina Dickman, Débora Serro, Preta Gil, Fernando Fazlen E a apresentadora Sônia Prão Para ele, todos os citaços têm sua moral Daniel vai acionar a justiça Para receber pelo menos um milhão e meio de reais Valor o prêmio do reality É um direito meu É o mínimo que tem de receber E em cima deste valor Vamos trabalhar por pernas e danos E explica Daniel ao jornal D Em nota, a Central Globo de Comunicação diz que não sabe o processo Mas que não houve acordo contratual para manter o modelo em seu teste Não há o que comentar Não tomamos conhecimento do processo Como temos esvarecido A quem nos consulta a respeito A TV Globo se interessou em uma colocação do contrato de Daniel Mas como não houve acordo com o seu A proposta não se compreendia O modelo rebate Não houve proposta de criação da imagem Na verdade, eu que propusso trabalhar lá Mas eles recusaram Não queria nada de graça Como eles queimaram o meu filme O mínimo seria reconstituito em minha imagem Não fui eliminado por um ponto Fui proibido até de ir ao Faustão Depois do convite internacional Afinal, ele Sem trabalhar desde janeiro Quando assinou o contrato de exclusividade para Globo Daniel está por todo emprego Porque vai ter uma filha, a Mel Tem uma família para sustentar Quando se trabalha com imagem Já é muito mais difícil Voltar com o filme queimado Muito bem Muito obrigado pela companhia e pela audiência O jornal anda muito bem Fica por aqui E a car field? É muito difícil Eu tenho que ir